Você está ouvindo? Cambada Tamo junto Canal Clã da Chiruchella Nós e mais uma vez Novelita pra macho Cadê o relógio? O relógio aqui é diferente, né? 14 horas e uns quebrados Olha aí, temperatura externa 9 graus Domingão, correndo solto E olha como nós estamos Peguei um trampinho hoje Só pra trabalhar nele Durante a semana ele está com Com o nosso amigo lá, né? Ah, deixa eu ir lá fazer um trampo lá Só pra Só pra tirar o O gosto, né? Retarda Beleza, hein? Pô, caminhão massa de dirigir Tipo, ele é Não, ele é muito macio Show de bola Show, 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 show de bola Gostei Isso aqui precisa Por ser um caminhão não Né? Tá meio Volante tá meio Não deveria tá assim, né? Ele é registrado final 2017, né? Deu quase 2018 E... Onde é que é o freio motor dele Que eu não nem lembro Acho que o freio motor aqui não tem mais o pedal aqui embaixo, né? O pedal não O botãozinho aqui, né? Acho que ficou no pedal do freio agora Aí dá uma porcentagem da Da freada, né? Vamos ver É, esse aí mesmo Primeira Primeira estágio ali do pedal ali Ele já Né? Colocando automática aqui Ele já Ele já entra o freio motor Manual automático Manual automático Massa, posição e direção Dele, né? Tá show de bola Gostei Gostei Mas o que eu mais gostei Foi o Né? O tanto que ele tá Macio Tipo Sei lá Não dá pra sentir o motor Igual o outro, né? Igual os antigos É... Tipo aqueles O branco que eu tenho, né? O vermelho e tudo mais Tá mal O vermelho nem conta, né? Porque o motor V8 Você Você sente o estralado Ele ali de baixo Mesmo que esses Euro 6 Né? Não tá igual aqueles Antigos, né? Mas É... Os dois aqui Vai pegar as duas faixas Meu ovo, hein? Eu não vou ficar atrás de espanhol, não Vou pular desse de cá Com o espanhol ali Não deveria nem estar ali Devia parar aqui atrás Esses altos ali também Bom, deixa eu lá dentro Lá pegar meu trailer E já na volta E nós vamos trocando a ideia Cuidando as minhas impressões aqui Tamo quase chegando aqui Já no No primeiro Eu acho que é o maior sozinho aqui Que eu tinha Eu já passei do lado dele já, né? Cadê o mapa aqui O outro já é lá embaixo Lá já Passa o semáforo Petro Station Cadê? Tem o Barclays Lidl Esse aqui Eu acho que ele é aqui Na À esquerda Aqui Depois o outro Esse lá embaixo A gente já foi nele Já Outras vezes Várias outras vezes Aquela em Seaford Esse aqui Eu nunca tinha vindo nele Primeira vez Passou A polícia Aqui Aqui Só puxar pra lá E voltar de ré Vamos ver Vamos ver aqui Descarreguinho ali É pura bucha Cadê o bip de ré Aqui Olha A roda Vamos aqui Do lado Contêne lá dentro Também Pra tu Conté canto Olha lá Meu ovo Dobrar mais Dobrar mais Tem uma merda Aqui dentro Não só A vanda Ainda tem Outro trailer Lá dentro Também Caralho Olha lá dentro Olha lá dentro Vê aí Pra porra, hein Pra porra A merda da escada lá também Não, acho que aqui tá Acho que aí vai Vamos ver Agora chega A merda da escada lá também Ok Acabaram de acabar Agora é só sair daqui A farol Essa impostação dos negócios dos comandos aqui na porta Achei top, cara Só não tenho uma Uma dúvida no caso de Porque como a gente, né Abre e fecha, abre e fecha E tiver chovendo, pinga aqui dentro Eu não sei como é que vai Como que vai ficar a situação disso aí, né Mas achei legal aqui Top, show de bola Tá sempre com a mão aqui, né Apesar que são coisas que você Liga uma vez e já era, né Mas Achei interessante Um minuto pra fazer os 45 minutos Vamos Descer lá pro outro lado de baixo, né Se for Tem aí O meu navegador O navegador do nosso amigo 42 quilômetros Ele tá impostado em quilômetros Olha Olha Vamos voltar ali pra Estravar A suspensão Pediu pra baixar ela toda? Vamos lá Estravar ela, né É normal É normal É É Tirar a foto desse caminhão Que ela tem Não tem nenhuma foto dele Com o trailer engatado, né Será que tá escuro aqui, mas Ó Instagram do Clandestino Channel Só escrever no Instagram Clandestino Channel Subindo bem Barulhinho macio Troca de marcha regular Vamos ver Deus abençoe que Traga bons frutos, né Igual os outros E não dê grandes problemas Hoje eu fui lá Arrumar o outro lá Tirei o barulho dele Levei num amigo meu lá Ele Mecânico, né Da Scandi e tudo mais Ele A gente arrumou junto Deu uma mão pra ele lá A gente botou lá dentro da A porta da casa dele Assim Tomamos a cabina E tem espaço lá na frente Assim, né Tomamos a cabina pra frente Metemos bronca lá os dois Aí Tiramos lá, né A A peça que tem Peça não Que era o tubo, né As argolas As famosas argolinhas, né Que tinha fudido tudo Porque as O suporte, né As chapinhas de suporte Tinha quebrado E Obviamente com a vibração E tudo O tubo, né Que arrebentou As vedação toda E Ou seja Trocamos e tudo mais Ficou, né Beleza E agora Eu voltando de lá, cara Uma merda não Mas agora é assim, né Algum carro Alguma coisa lá Jogou alguma coisa E bateu bem no meio do para-brisa Quebrou o para-brisa todinho Quebrou o para-brisa Virou uma bola aqui E trincou tudo Agora amanhã de manhã Tem que procurar Uma empresa lá Alguma coisa lá Pra Vai lá trocar, né É foda Pura bucha Pura bucha É que tem seguro Tudo, né Mas mesmo assim É canseira demais Despesa Tá Daqui eu não gosto Pra dela de noite, não Deixa eu ligar aqui Ah, o exato dela é boa Colocar uns farol de lede nele Ilumina melhor, né E E não fica aquela luzinha de cemitério, né Aquela luzinha amarelinha ali Que eu não gosto Deixa ela Deixa ela no jeito massa Ó lá Vamos chegar lá no outro lá Vou filmar lá pra vocês também Aqui agora tá escuro Fica ruim a filmagem Cidade de Seaford Aqui eu já Já tinha gravado Já as manobras, né Então Que é o contrário, né Entra lá Passa do lado do portão Aqui O supermercado é à esquerda aqui Dobra à esquerda O portão tá à esquerda Tudo à esquerda A retardezinha dele tá Show de bola Como a gente vai ver E aí Atega o Atega o Atega o Caralho, acho que era aqui Agora não lembro, não sei se era lá pra cima Ah não, é aqui, tá certo Olha lá a guide de baitolagem Que você lembra onde que é 17 horas e Alguns quebrados Tem duas horas só que eu tô girando Comecei era Que hora era? Três, duas e meia, três Ixi, deve ter um caminhão dentro, quer ver? Ah, sabia aí Stobart, caraca Os caras já derrubaram o portão, só foi Stobart pegar o trampo aí Olha lá Caraca, velho Tô brincando, se nem se for da Stobart Vamos parar aqui, desligar a geladeira Senão vai incomodar o Zizinho Pra gente fazer a manobra Uma hora e tanto aqui, caralho Porra Demorou muito esse outro aí Vamos ver se ele sai aqui lá pra gente entrar A Stobart, agora lá Lá no escritório Lá já tá todo mundo quase uniformizado Já, não tem mais São as mesmas pessoas, né Mas Com o uniforme da Da Stobart, né Lá no escritório da Stobart Lá no escritório Tem um carro lá atrás Querendo entrar Vim também Olha, o cara não vai esperar lá Olha aí É foda, velho É foda, velho Opa Dobrei demais Pode abrir Pode abrir Se eu me lembro bem Não tinha necessidade de subir na calçada ali, né Vou lá dizer que é o mesmo assim, cara Bom demais, né Só o ouro, velho Tá bom lá 100% Eu no lugar desse aqui Eu não queria morar Mas nem fodendo Aquele via vai de caminhão Entrando e saindo Bem na porta de sua casa Isso aqui é uma bosta Foda Bom, vamos lá levar o papelzinho Pra eles lá Pra eles já começar a descarregar Pra gente Saí voado Aí, operação concluída Já, né Então Cadê? O papel tá aqui Tá vazio aí dentro Não é só correr lá pro Pro O depósito Desengatar essa daí Pegar Acabou a bateria Não tô vendo lá Não tem ninguém Não, bora Na contramonde mesmo Aqui, ó Não, bora Temperatura tá que cai Bora Daqui até lá Bom, aqui tá marcando 145 km Mas pelo giro Pelo giro longo, né Não pelo mesmo lado Que eu vim Normalmente lá de baixo Ela me manda lá Por Brighton ali Depois pegar as rodovias M23 lá subindo M25 Aquela coisa toda ali Mas eu vou por dentro Vou lá por baixo não A gente até diminuiu aí Uns 50 km Mais ou menos Por aí Eu acho, né Não sei Eu nem sei Não, não está Vamos ver aqui Quanto que dá O que que o Google Maps Nos diz É 68 milhas Dá 110 110 milhas Mais ou menos Agora está aí Uma hora e quarenta Mais ou menos Pra chegar lá Foi só correr pra casa Beijo na bunda Até a próxima Vambua Vambua Vambua